As escolas de hotelaria e turismo estão a receber alunos do primeiro ciclo para mostrar como se faz o trabalho no setor. A ideia é cativar novos alunos para uma área onde ainda há falta de mão de obra especializada. E agora é um avental para vocês todos. Está bem um para cada um e vão ali para ver até que está o dinheiro. Avental ao peito, chapéu a cobrir o cabelo e estes mini-chefes estão prontos para pôr a mão na massa. São alunos do primeiro ciclo do agrupamento escolar Augusto Gil no Porto. Estão na cozinha da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Cortar feijão e cortar batatas. É fácil? É um bocadinho difícil, mas é fixe cortar. Aprendi com o Luís e quero aprender mais. A cascar nabos, cortar batatas. Achas que o almoço vai estar bom? Não sei. Agora fazes tudo, está bem? Foram convidados para comemorar o Dia Mundial do Turismo. Estiveram a aprender os princípios básicos de como preparar uma refeição, pôr uma mesa e até fazer um coquetel. Um primeiro contacto com o setor que tem crescido nos últimos anos. Por isso as escolas estão atentas às necessidades dos empresários de hotelaria e turismo. Nós estamos sempre em contacto com o trade, fazemos muitas iniciativas juntamente com os hoteleiros. Eles dizem-nos aquilo que tem necessidade e os nossos cursos vão se adaptando também à medida das necessidades do mercado. Este foi um dia diferente para estes alunos do primeiro ciclo. Muitos deles não conhecem hotéis, muitos deles não conhecem a vivência de um hotel e eles estão a achar a experiência fascinante porque tem várias áreas que eles nem faziam a mais pequena ideia que existia. E alguns deles até já põem a hipótese de seguir esta profissão. Posso ser futebolista e quando for mais velho, quando sair do futebol, acho que posso ser cozinheiro. Esta é a prova de que a visita já abriu o apetite a algumas destas crianças, apesar do futuro ainda estar muito longe.